O fato de caminhar já é suficiente para melhorar a fertilidade? E quanto influencia a atividade física e o sono na fertilidade? Ou seja, tenho que fazer muita atividade física, muito sono e aumento muito? Ou como que funciona isso? Tá, vamos lá. Não existe. Existe uma progressão. A medida não é fixa. Ela vai de acordo com a individualidade dela. Então, o muito importante é, se a pessoa nunca praticou nenhum tipo de atividade física, passou por todos aqueles processos que nós falamos de avaliação médica e aptidão física com profissional de educação física, o caminhar pode ser uma boa estratégia. Porém, é o seguinte, se a gente não mexe na intensidade do treinamento ou se a gente não faz uma variabilidade do volume de treinamento, perceba que o processo de adaptação vai ser cada vez mais curto. Então, ela vai ser ativa, mas o ganho dela vai ser pouco, porque ela não está tendo as variáveis de adaptação. Simplificando quer dizer que a gente precisa ter, tipo, um pequeno desafio cada vez. Se você faz sempre igual, termina se acostumando o corpo e ele não tem mais benefício com aquela caminhada. É isso. Exatamente. Exatamente. Ela vai ter o benefício de se movimentar, porém ela não vai ter os grandes ganhos da atividade física, porque aquele organismo se acostumou com aquela sustentação. Um exemplo que eu dou, Rúlio, eu brinco assim, que imagina que nós estamos trabalhando no teu consultório e aí quando você entra no teu consultório, a hora que você abre a porta, eu estou escondido um pouquinho atrás da porta e te dou um susto. Você vai levar um susto naquele dia, tá? Só que eu faço isso todos os dias. Vai ter um dia que você vai abrir a porta e vai olhar para a minha cara e falar assim, eu não me assusto mais. Já deu. Eu falei, poxa, ele já não me assusta mais, então eu não vou me esconder mais atrás da porta, eu vou me esconder agora atrás da mesa. E aí você passa, olha na porta e fala assim, poxa, ele não está aqui. Eu acho que ele parou de me assustar. Você passa pela mesa e eu te dou um susto. Aí você talvez leve o mesmo susto, talvez com a mesma intensidade que você levava quando eu estava atrás da porta. Então essa é a analogia, tá? Então você fazendo a mesma atividade sempre, né, você vai estar ativo, porém você não vai ter o desafio de melhorar a sua capacidade de aptidão física. Não vai ter a capacidade de desenvolver suas outras capacidades físicas. Toda vez que se tiver adaptado, é importante que você aumente o desafio para que esse organismo também sinta essa descompensação para um novo crescimento, tá? Então a resposta dela é sim, em partes, porque se ela nunca treinou e começa a fazer uma caminhada, já é 50% de alguma coisa do que o 100% de nada. Porém, não significa que a caminhada seja responsável por um benefício. O que vai ser responsável por um benefício é como vai ser estruturado esse planejamento, porque ela tenha sempre uma progressão das suas capacidades físicas que vão ser desenhadas com um médico e um profissional da área de saúde. Mas assim, o que eu já posso assegurar é que há uma associação de melhoras sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL